Hora de falar sobre o Corinthians, notícia importante. O Corinthians conseguiu quitar na última sexta-feira todos os salários em carteira dos atletas do time principal, incluindo o Memphis Depay. Existia preocupação em relação a uma série de bloqueios feitos nas contas do Corinthians nos últimos dias por causa de empresários, dívidas que o Timão tem com empresários. As mais graves com o André Cury que conseguiu uma série de bloqueios de muitos milhões de reais. E a pergunta que ficava era, será que o Corinthians vai conseguir honrar com seus compromissos? Especialmente quando o Memphis, dono do maior salário do elenco e também do futebol na América do Sul, 2 milhões e 900 mil reais. O Corinthians conseguiu fazer a quitação dos salários em carteira até com antecipação. O combinado é sempre no quinto dia útil, o que daria essa segunda-feira. Mas o Corinthians na última sexta-feira efetuou os pagamentos. Nessa segunda-feira os funcionários também receberam seus vencimentos e o Corinthians assegura não ter mais nenhuma pendência com seu elenco. Só para completar, em relação a Esportes da Sorte, a patrocinadora máster do Corinthians e responsável pelo pagamento de 2 milhões e 100 mil dos 2,900 a que tem direito o Memphis Depay, a Esportes da Sorte também fez sua quitação normal. Então ainda que tenha problemas para ser regularizada pelo governo, e esse limite de prazo termina na próxima sexta-feira, pelo menos em relação aos salários do Memphis, está tudo zerado, houve o pagamento normal. Se o Corinthians não conseguir, ou melhor, se a Esportes da Sorte não conseguir se legalizar, se adequar às regras do jogo do governo brasileiro, o contrato com o Corinthians vai ser rescindido, o Timão vai precisar buscar uma outra patrocinadora, que eu contei para vocês na manhã dessa segunda-feira, é de que já há uma casa de apostas brasileira disposta a assumir todos os vencimentos e detalhes do acordo que o Timão tem com a Esportes da Sorte.